Atenção gravando o Strad Emerson Fittipaldi na Fórmula Índia 40 anos, 3, 2, 1. Fala pessoal, amigas e amigos ligados do canal Meu Por Hora com Rodrigo Matar, vocês já sabem que se é quinta-feira, é dia de TBT, é dia de recordar um fato marcante da história do esporte ao motor em duas ou quatro rodas, seja no Brasil, seja no mundo. Não esqueça de deixar o seu like, manifestar o seu apoio na caixa de comentários, se inscrever no canal e principalmente participar do clube de membros, porque membros com notificação ativada assistem primeiro o nosso conteúdo diário, o nosso conteúdo inédito, como o TBT de hoje, que vai relembrar um feito que chegou a uma marca redondinha no último dia 1º de abril. E não, não é mentira. Por ter chegado no dia 1º de abril, não é mentira. Há exatamente 40 anos, o ovo de Colombo era colocado em pé pela segunda vez. E se eu falo de ovo de Colombo colocado em pé pela segunda vez, vocês já devem mais ou menos ter uma ideia do que eu vou falar nesse vídeo dessa quinta-feira. Porque, assim como aconteceu na Europa, Emerson Fittipaldi foi desbravar a América. E aí, há 40 anos exatos, no dia 1º de abril de 84, começava a longa trajetória do rato do Emo na Fórmula Indy. Mas, evidentemente, para a gente chegar a 1º de abril de 84, aconteceu muita coisa depois do fim da equipe Fittipaldi. Uma equipe que faliu, onde o Emerson e o Wilson Fittipaldi tiveram de reconstruir a vida do zero, chegaram a assinar com a Fiat para fazer o Campeonato Brasileiro de Marcas, não sem antes os dois andarem de supercarts. E o Emerson, que estava com 36 para 37 anos e recém-separado da Maria Helena, que foi a primeira mulher dele, mãe de, acho que, 3 dos seus filhos, o Emerson viu reacender a chama de vencedor. Não obstante, no começo do ano de 84, isso tudo antes dele assinar com a Fiat para ser piloto da marca, no Brasileiro de Marcas e Pilotos, e fazer algumas corridas, efetivamente, pela marca italiana, o Emerson quase voltou à Fórmula 1. O Emerson era uma tentativa, uma ferramenta de marketing para uma equipe que tinha um fundador, com quem o Emerson trabalhara nos anos 70 na McLaren, e tinha sido o seu desenhista, que era Gordon Coppock. O Gordon Coppock estava com a equipe Spirit, e tinha sido o construtor que levou a Honda à Fórmula 1 depois da primeira passagem do construtor oriental da categoria nos anos 1960. A Spirit era uma fabricante de Fórmula 2, andava com o Thierry Buttsen, com o Stephen Johansson, e, por alguma razão, chegou com o Johansson à Fórmula 1, com o laboratório dos motores Honda Turbo, e aí, por conta do pagamento dos japoneses, a Spirit permaneceu como construtora para a Fórmula 1 em 84. E, logicamente, que trazer o Emerson para os testes de pré-temporada em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, junto ao emergente Ayrton Senna, que faria a sua estreia pela Toleman, mais Roberto Pupo Moreno, que muitos talvez não saibam ou não se lembram, mas o Pupo Moreno era piloto de teste da Lotus. Só faltou o Piquet, porque, salvo engano, o Piquet treinava com a Brabham em Cayalama, na África do Sul. Então, ele acho que não fez aqueles testes de pneus de pré-temporada no Rio de Janeiro, em 84. Se fez, foi depois. Mas o teste coletivo, creio que não estava a Brabham lá. E aí, o Emerson dividia o carro, um Spirit Heart, não mais Spirit Honda. E teve uns teimosos aí que andaram em rede social enchendo o meu saco. Não, era Spirit Honda. Eu, não. Era Spirit Heart. Era o motor do Brian Hart e o mesmo do Toleman do Ayrton. Só que o chassi do Spirit era muito ruim. E, além de tudo, havia a necessidade de tentar convencer a FIA dar a superlicença ao piloto que, certamente, era a galinha dos ovos de ouro da Spirit, que era o Fulvio Balabio, o fraquíssimo piloto italiano, que tinha os direitos, como editora, chamada Mondadori, dos desenhos Disney, dos cartoons de Walt Disney. As revistinhas em quadrinhos do Pateta, do Pato Donald, do Mickey, que, na Itália, se chamava Topolino. Chama-se Topolino. E aí a FIA negou a superlicença ao Balabio e o Emerson foi arrumar o que fazer da vida. E aí ele recebe uma ligação de um sujeito chamado Rob Sanchez, que chama ele para uma equipe chamada Spirit of America, ou Spirit of Miami, acredito que é Spirit of Miami. Era um protótipo Mark Cosworth, que o Emerson testa primeiro em Moroso, uma pista próxima a West Palm Beach, na Flórida, e depois ele vai fazer a prova de rua, onde ele conquista, inclusive, a pole position, para essa prova do INSA, que hoje é o WeatherTech Sports Car Championship, antigamente era o Campbell, GTP, era um campeonato de Grupo C, modelos muito semelhantes aos do World Sports Car, nos anos 1980 até 1992. E o Emerson logicamente se entusiasmou e nisso surgiu também o convite de um cubano estadunidense chamado Pepe Romero. E o Pepe Romero é quem leva o Emerson efetivamente ao novo universo, à Fórmula Indy. Porque o Pepe Romero dizia ter um equipamento novo, embora seja, embora fosse um carro de 82, mas era um carro da equipe de Jerry Forsyth, que tinha andado muito pouco. Era um March 82 com efeito asa, com efeito solo, era um in-car. E o Emerson aceitou, porque no pacote estaria estrear pela equipe nas 500 milhas de Indianápolis. Corrida a qual o Emerson jamais tinha cogitado na vida andar. E cabe lembrar que em 74, por deferência da própria McLaren, ele testou o M16 do Johnny Rutherford. E foi um teste acompanhado por diversos pilotos veteranos, entre eles o AJ Foyt, que inclusive foi o instrutor do Emerson nas suas voltas. Naquela coisa de anda 150 milhas, anda 160, anda 170, mas ele falou em Indianápolis, não vou andar, tive medo. Mas 10 anos depois o Emerson venceu o medo. Estava casado outra vez com a Tereza, que foi sua segunda esposa, companheira de vida por 13 anos, se não me engano. E aí era uma nova carreira para o Emerson. Um recomeço que se antevia, e detalhe, num carro com o número 47, o 7 sempre presente na vida dele, que correu com 7, com 77, em diversos campeonatos, e um carro corde rosa. Vocês já devem ter visto fotos desse carro. Era um March 82C Cosworth, corde rosa. E com ele, o Emerson vai para as ruas de Long Beach, que ele conhecia. Era praticamente a pista do último pódio dele na Fórmula 1, do 35º pódio que o Emerson conquistou, e a pista onde a Cooper Succa, a equipe que ele fundou como irmão, pontuara pela primeira vez na história, em 76. Então tinha um sentimento ali envolvido. Logicamente que isso mexeu com o ego do Emerson, e dadas as proporções do equipamento dele, ele faz uma corrida muito honesta, porque ele larga da 12ª posição de um grid de 28 carros, e termina em 5º. Ok, chegou duas voltas atrás do Marandrete, chegou. Mas não importa. O que vale é o resultado. Numa corrida que teve apenas uma entrada de safety car, foram 112 voltas percorridas, e o Emerson completou 110 delas. Num grid de 28 carros, como falei, a Emerson largou da 6ª fila. A equipe chamava GTS Racing, desse carro número 47, com um WIT Racing Promotions escrito na carenagem do carro rosado. E o pódio foi composto por Mário Andretti, que era antigo rival do Emerson, com a equipe de uma raze, o modelo Lola Cosworth, o Jeff Brabham, que andava com a equipe Craco Enterprises, com o March Cosworth, de 83, e a equipe Mayer Motor Racing, colocou o Tom Sneaver, com outro March Cosworth, na terceira colocação, vindo da 15ª posição, ou seja, o Tom Sneaver, largou atrás do Emerson. Jim Crawford, com um Theodore, que era um Fórmula 1 adaptado, com a equipe de Ed Wox, foi o quarto colocado, com Jacques Villeneuve, da equipe Canadian Tire, de David Biles, em sexto, Derek Daly, que largou da primeira fila ao lado do Mário, compondo uma fila de antigos nomes da Fórmula 1, foi o sétimo, Pete Hausmer, da Arceiro, foi o oitavo, John Morton, da Centerline Wheels, completou a prova na nona posição, Michael Andretti, da Craco Enterprises, foi o décimo, Gordon Johncock, da equipe de Patrick, que foi o décimo primeiro, e último entre os que viram a quadriculada, porque Ed Pym, da Jet Engineering, abandonou com o problema de semi-eixo, na 81ª volta, e não viu a quadriculada, mas recebeu pontos, por ter terminado a corrida em 12º lugar. Entre os outros nomes que correram, estavam Bob Ray Hall, que se tornaria tricampeão da categoria, ao Robert, lenda do endurance, ao Anser Junior, até o Fab, que correria na Brabham, na Fórmula 1, em 1984, na verdade ele era piloto da Índia, ia fazer em paralelo as duas categorias, e a Parmalat exigiu que o Theo decidisse por ficar na Fórmula 1, Dick Simon, logicamente estava ainda correndo, John Paul Junior, que fez parte da International Marijuana Smugglers Association, inclusive já foi TBT aqui no canal, além da Rick Mears, que dispensa apresentações, outra além da Al-Anser, outro que também dispensa comentários, havia um mexicano chamado José Legazza, que quase chegou à Fórmula 1, Denis Sullivan, que no ano anterior tinha sido piloto da T-Hill, Chip Ganassi, o colombiano Roberto Guerreiro, que fazia sua estreia na Fórmula Indy naquela ocasião, o antigo piloto de Fórmula 1, Bruno Giacomelli, e o polêmico Kevin Cogan, que andava num ligier de Fórmula 1 adaptado para a Fórmula Indy. Detalhe, esse plantel de 28 carros não era o único plantel do grid, porque havia ida Bill Tempero, Tony Bettenhausen, Daniel Gaias, Bill Alsup, Dick Ferguson, Desiree Wilson, Steve Chase, Johnny Parsons, Phil Caliva, Roger Mears e Chris Nifel. 39 carros foram tentar se qualificar para o GP de Long Beach. Também é um detalhe, era a primeira corrida de Long Beach, desde 76, que não era Fórmula 1, porque a pista foi inaugurada em 75, inclusive com a participação de diversos pilotos da Fórmula 1, com uma prova de Fórmula 5.000, para homologar o traçado. E Chris Puck, o organizador, levou o GP de Long Beach para a Fórmula Indy e está lá até hoje. Inclusive, falou-se que a Nasca talvez tentasse pegar a pista de rua de Long Beach para ela, para tentar fazer uma prova de rua ali, se bem que a corrida de Chicago foi um puto sucesso, mas para tentar tirar Long Beach da Indy, e aí não sei em que termos, ela negociaria com o IMSA, para o IMSA continuar fazendo o seu evento, porque tem também prova de protótipo IGT lá, e aí no fim das contas, a prova de Long Beach segue sendo da Fórmula Indy e vai acontecer no próximo dia, 21 de abril, a segunda etapa do campeonato. E aí, então, o Emerson faz essa primeira prova, anda também no Oval pela primeira vez, em Phoenix, no Arizona. Deixa eu ver até aqui, qual foi o resultado do Emerson Fitport? Estou com o computador aberto para facilitar aqui no nosso vídeo. O Emerson foi 11 segundo, e aí ele estreia com o March 83C, e ele tinha um engenheiro chamado Jim Bell, ou chefe de equipe, não sei se era engenheiro ou chefe de equipe, mas que o Pepe Romero, inclusive, chegou a despedir esse cara, mas aí o Emerson fez um pedido, o Jim Bell voltou, e a corrida do Emerson durou muito pouco, e ele foi o 32º colocado na Indy 500. Depois ele voltaria para mais duas provas, sexta e sétima etapas do campeonato, em Middlelands, com uma equipe chamada HR Racing, e o carro número 82. Nisso, durante o campeonato de 84, na oitava etapa da temporada, se não me engano, foi no circuito de Michigan, no dia 22 de julho, o Chip Ganassi, que era piloto titulado da Patrick Racing, sofre um seríssimo acidente, e nesse acidente, o Chip praticamente fica impossibilitado de dar sequência à sua carreira de piloto. Por ironia, o Chip tinha sido segundo colocado em Cleveland, era até então, o melhor resultado da Patrick Racing na temporada. E aí, entre vários pilotos, o Emerson Fittipaldi, claro, por conta dos compromissos dele com o brasileiro de marcas, acaba escalado para fazer, pela Patrick Racing, com um carro patrocinado por uma cerveja, chamada Old Milwaukee, um total de quatro provas. Ele estreia na décima primeira etapa, que era o circuito de Mid-Ohio, e faz ali o seu melhor resultado na Fórmula Indy. Chega na quarta posição. Depois vai para um curto oval chamado Saner, no Canadá, e acaba em décimo oitavo. O Emerson marca pontos outra vez em Michigan, numa outra prova de oval, e depois ele faz a prova do Cisas Palace, em Vegas, e tinha sido também transformado, acho que num oval, no mesmo estacionamento onde o Piquet e o Rosberg foram campeões de Fórmula 1, a Indy fez uma corrida ali em Vegas, e o Emerson terminou essa corrida na décima terceira posição. O Tom Sneeva foi, inclusive, o vencedor da última prova do ano, e o Mario Andretti levou o título da temporada de 84, com o Sneeva sendo o vice, e o Bob Rehau em terceiro, com o Dennis Sullivan em quarto, o Rick Mears, que abandonou as... abandonou o campeonato depois de Mid-Ohio, sofreu um acidente em Saner, e não pôde mais correr. Foi o quinto da temporada, com a ONC Júnior em sexto, Michael Andretti em sétimo, o Geoff Brabham em oitavo, a ONC em nono, e Daniel Gaias na décima posição. O Roberto Guerreiro, que foi segundo na Indy 500 em 84, e que corria... Deixa eu ver aqui qual era a equipe do Roberto. Ele corria com o carro numeral 9, pela equipe Bignotti Cotter, do George Bignotti, que tinha sido campeão de Indy com o Tom Sneeva no ano anterior, se não me engano. E aí, o Roberto Guerreiro foi o Hulk of the Year. O segundo louvado que marcou mais pontos foi o Nelson Fittipaldi, fez 30. E aí, claro, depois do sucesso dessa meia temporada do Emo, do Rato, o Fittipaldi acaba contratado pelo Hugh Eppett Patrick pra fazer a temporada toda de 85, com o carro patrocinado pela 7-Eleven, e aí o resto é história. Aí o resto, todo mundo sabe o que aconteceu. O Emerson chegou à primeira vitória exatamente ali, naquele ano, no circuito de Michigan. A Patrick Racing tinha modelos mais Cosworth, tinha 85. Teve Bruno Giacomelli, Samus Wendell e Don Whittington andando no carro número 20 em revezamento. O Emerson fez a temporada toda no carro 40. e Heath Vogler se classificou ou tentou se classificar pra Indy 500 com o carro número 60 na prova disputada em 26 de maio de 85, a chamada Spin and Win, a vitória de Demi Sullivan. Emerson Fittipaldi chegou em sexto lugar logo na primeira prova em Long Beach em 85. Foi segundo, ele foi terceiro em Portland, segundo em Midlands, ganhou em Michigan, mas aí nunca mais conseguiu chegar no top 3. Foi quinto em Ronda América, sexto em Pocono, oitavo em Midi-Ohio, aí teve um acidente em Saner, essa corrida eu vi, ele bateu logo na primeira volta em Saner no Canadá, foi décimo terceiro na segunda prova de Michigan, vigésimo quarto em Laguna Seca, oitavo em Phoenix e vigésimo sexto em Laguna Seca. Terminou o campeonato em sexto lugar, o Alhanser venceu o campeonato de 85 com uma prova a menos e um ponto a mais apenas que o filho Alhanser Jr., um daqueles destinos do mundo, daqueles destinos do automobilismo em que os pais sobrepujam os filhos e Michael e Mario tiveram algumas querelas também no passado, inclusive quando foram rivais e depois companheiros de equipe, aquela coisa toda, mas enfim, o Emerson Fittipaldi foi aquele que pôs o ovo em pé e já em 85 o Roberto Moreno fez algumas provas esporádicas de Indy depois do fracasso dele em tentar a Fórmula 1 com a equipe Lotus e andar na Fórmula 3000 com o Tihel, não que o Roberto tenha sido um fracasso, mas as tentativas do Roberto acabaram fracassadas. E o Raul Boesel, também sem chance na Fórmula 1, tomou o mesmo caminho. Na sequência, o Chico Serra também chegou a fazer uma corrida lá, em 86 até foram dois outros pilotos do país, deixa eu até lembrar o nome deles aqui, mas era uma equipe brasileira, era uma tentativa de uma equipe brasileira com um modelo muito antigo, se não me engano era o Mate 84, o Mate 85, não sei se foi em 86 ou 87, acho que foi em 87, do Gilpone França, que foi um piloto que andou muito tempo de Fórmula 4 e do José Romano, que correu de Divisão 3, correu de Super V, correu de Fórmula 2 Brasil, correu de Fórmula 2 Sul-Americana com um leve, então acho que o Gilpone e o Roberto Moreno e o Zé Romano tentaram se classificar para algumas provas nos anos 80 e não conseguiram, e aí depois, lógico, veio aquela invasão brasileira dos anos 1990 aos anos 2000, culminando com quatro títulos duelinho em índios 500, com o bicampeonato do Gil de Ferran, com o título do Tony Canana em índio Racing League, com grandes atuações, com vitória do Felipe Giafone, teve Vitor Meira, teve Mário Romancini, nossa, Rafa Matos, Bia Figueiredo, a gente vai lembrando dos nomes, e agora tem o Pietro Fittfeld, teve o Christian, o sobrinho do Emerson também andou por lá, e aí forçosamente o Emerson acabou tendo a sua carreira encerrada, ele que já pensava em parar aos 50 anos no ano de 1996, que acabou sendo o último da carreira dele, e foi interrompido no meio, num acidente em Michigan, numa prova de oval, num acidente com o canadense Greg Moore, o Emerson correu 195 provas na Fórmula Índia, a partir de 84 até 96, foram 22 vitórias, 17 pole positions, e 65 pods, o último triunfo do rato, foi em Nazaré, num extinto oval que havia na Pensilvânia, que era praticamente o quintal de casa da família Andretti. Pois é, gente, 40 anos desde a estreia do rato, vocês viram fotos, vocês viram imagens nesse TBT a mil por hora dessa quinta-feira da corrida em que o Emerson chegou na quinta posição, foi a sua primeira prova de Fórmula Índia, o primeiro pódio foi um ano depois do mesmo traçado em Long Beach, a primeira vitória um ano depois, depois foram dois títulos de Índia, 589-93, e também culminando com o grande campeonato, com a grande conquista que o fez ser campeão da Kart World Series em 89, que o levaria a equipe de Patrick a partir de Roger Penske, perdão, ele era piloto do Patrick, e o levaria a Roger Penske e depois a equipe Rogan Penske em 1996. É isso, gente, TBT a mil por hora volta na próxima quinta-feira com muito mais recordação, com muito mais memorabilia do automobilismo, da motovelocidade, do que mais vocês puderem sugerir na caixa de comentários. Não deixe de interagir dizendo de onde vocês são para a gente aumentar o engajamento aqui no canal. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau.